Minha nossa, de onde é que ela apareceu? Ela é nova aqui. Eu faria qualquer coisa pra passar uma noite com ela. Ah, o que você faria, Cris? Ia jogar baralho? Olha seu rostinho. Eu aposto que ela não gosta de virgens. Vai se danar. Cara, eu daria minha bola de basquete pra conseguir essa aí. Ah, você dá sua bola de basquete por qualquer bagulho que aparecer. Ah, o nome dela é Betty Lowe. Está na classe de literatura. Como sabe? Ah, eu tenho as minhas fontes. Ah, o nome dela também é uma gracinha. É, ela mudou de Iowa pra cá. Ela e os pais. Como é que você sabe de tudo isso? É que ela é meio minha prima, sabe? Eu acho que estou apaixonado. Ei, volte aqui, seu safado. Eu vi ela primeiro. Você pode ser o segundo da lista. Depois dele? Nem morto. Oi, Betty. Como vai? Oi. Como sabe o meu nome? Ah, eu sei tudo. Ah, o diretor e eu somos amigos. Bem, acho que ele nem sabe como é que se faz. Não é o que dizem dele na escola. É. Ele só fala. Pode apostar a virgindade da sua irmã que ele não sabe nada. Aham. Bem, eu estava esperando que alguém viesse falar comigo. Eu não sou boa em fazer amigos e hoje é meu primeiro dia. Dizem por aí que ele já transou com todas as garotas da nossa escola. Isso é o que dizem. Mas tudo não passa de boato. Isso prova alguma coisa? Quanto é? Você conhece alguma? Tem certeza mesmo, é? Ah, Lorraine. Ela me contou. Ah, todos os caras da escola transaram a Lorraine. Ela saiu com o time de basquete inteiro no semestre passado. Bem, agora que já somos amigos, que tal eu te mostrar Los Angeles? Então, sete e meia está bom para você? Ótimo. Você já conhece o Pacífico? Não. Legal. É lá que vamos começar. Olha, eu conheço um lugar perfeito de onde dá para ver tudo. Ei, vamos. Agora a gente tem aula de literatura. A gente? O que falta você saber sobre mim? Na minha opinião, o Chris já ganhou essa parada. Sabe de uma coisa, Thomas? Ninguém gosta de espertinhos. O que mais sabe sobre ela? Implore. Thomas? Bem, eu não sei se devia contar isso. É que...